Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com uns pés juntos Puderam cantar O hino da vitória Quando eu estiver frente ao mar E não puder atravessar Sobre esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Que atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai então O hino da vitória Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com uns pés juntos Puderam cantar O hino da vitória Quando eu estiver frente ao mar E não puder atravessar Sobre esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Que atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai então O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas do passares não vão te afogar Passar como Israel que o mar atravessou E em nome do Senhor Um hino de vitória Do outro lado Quando eu estiver frente ao mar E não puder atravessar Sobre esse homem com fé Só ele abre o mar Não tenha medo, irmão Que atrás vem parar Deus vai te atravessar E você vai então O hino da vitória